O que é o Flamengo? Quase, quase, Léo Moura abre a contagem no Maracanã nesse comecinho de jogo com 38 segundos. A zaga aliviou, ela ficou pererecando na frente da pequena área. A equipe do Atlético com mais de dois minutos de jogo. Aí o Júnior tentando botar essa bola na área. Angelim tentou sair dominando. Olha o Atlético tentando chegar, ali é grande chance do Atlético. Quem sabe agora vai pintar o gol, bateu é gol! 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 Caindo lá pelo lado esquerdo estava o Everton. Vai dando o Atlético, a gente vai chegando aí na marca de 20 minutos nesse primeiro tempo de jogo. Olha o toque no meio para o Adriano, hein? Olha a chance do Flamengo, botou na frente. Olha o Flamengo chegando no toque e foi para fora! Foi para fora, mas teve o desvio. Vamos acompanhar esse escanteio. Léo Moura botou na área, caiu o jogador do Flamengo. Olha a bola sobrando para a defesa do Aranha. O jogo continua com várias oportunidades de lado a lado, Léo. Ele prefirou dar sequência ali pelo lado direito. A abertura do jogado aqui na canhota foi ruim. Léo Moura fez o domínio e foi derivando ali pelo meio. Uma jogada que ele gosta muito. O técnico do Atlético ficou chateado. Olha a chance do Atlético, Léo Moura. Tentou limpar o Aranha. Ainda o Léo Moura fez o cruzamento. O Jô Nilson apareceu para fazer o corte. Ali você viu detalhes do técnico do Flamengo, o Andrade acompanhando, né? Está ali tenso, né? O Flamengo vai criando oportunidades, mas não vai conseguindo o seu objetivo, como foi o Atlético. Olha só a brincadeira na zaga. Tentativa do giro ali do zagueiro. 1,94m de altura tem o Elton Felipe. O chute de longe. A bola veio quicando na frente do Aranha. Ele arriscou o lançamento. O desvio de cabeça foi do Adriano. Ele buscava ali o Emerson. A bola acaba sobrando aqui para o Feltri. Ele deu o combate. Acabou perdendo ali o tempo da bola. Léo Moura. Torceira não está muito satisfeita com o Léo Moura, não, hein? Está pegando no pé do Léo Moura. O Léo Moura abriu a jogar agora na direita. Toró fez o cruzamento. Desvio de cabeça. Defesa do Aranha. O Flamengo troca passes no meio de campo. De um lado para o outro. Ali o Williams. Tocou na direita. O Léo Moura aprofundou aqui buscando a jogada com o Cleberson. Ele domina a bola. Fez o toque atrás para a chegada do Emerson. Ele bate de canhota também. Aí o Emerson puxou para a canhota. Saiu fraco chute do Emerson. Sport TV PFC Brasileirão. Informação do Fernando Saraiva e do Josino Ribeiro para a gente. Está aí o Tardelli buscando bola no meio. Ele tenta escapar da marcação. Limpou na primeira jogada. Foi caindo aqui pela meia esquerda. Abriu bola na frente. Olha a chegada do Atlético. Bateu cruzado para a defesa. Tranquila, tranquila do Bruno. Dois para o Havaí. Zero para o Vitória. Na ressacada. E o Vitória agora com dez jogadores apenas. Vitória está na quinta posição. Olha o toque pelo lado direito. Agora na chegada do Emerson. Ele está dentro da área. Fez o cruzamento para o Adriano. Dominou Aranha. Estava ligado o Aranha. A bola escapuliu um pouquinho do Imperador Adriano. Na chance de fazer o... Durante o jogo, no comecinho, há algum tempo. Ele quase bobeou. O lance que a gente está aguardando para mostrar para você daqui a pouquinho. Aí o Toró. Botou bola na frente para o Léo Moura. Ele entrou na área. Léo Moura puxou para a direita. Bateu a gol. Gol. O do Flamengo. Léo Moura. Camisa número dois. Um lançamento milimétrico. Ele escapa de dois. Puxou para a direita. E bateu no canto cruzado. Sem chance para o Aranha. O Lédio e o Bob Faria. Acho que dava para chegar ali para o Aranha. É uma jogada complicada, hein? Olha, o Léo Moura não parece ter vibrado muito com o gol. O Léo Moura estava recebendo algumas vaias dos torcedores do Flamengo. Vamos acompanhar essa subida do Flamengo ali com o Angelinho pelo lado esquerdo. Ele toca a bola com o Everton. Botou no meio. Tentou passar. Quase, quase que sobra para o Cleberson. O toque mais atrás. Adriano abre a jogada na canhota. Acompanha a marcação por aquele setor direito ali. O Márcio Araújo. Vem o cruzamento na área. O chute. O gol. Gol. O do Flamengo. Cleberson. O Atlético tenta chegar pelo lado direito. Tentou o cruzamento. Não deu certo. Dois jogadores do Flamengo na marcação que já puxam o contra-ataque de novo com o Emerson. Ele consegue fazer o giro. Abre a jogada para o Léo Moura. Está no mano a mano o Léo Moura. Emerson vai acompanhando mais atrás. Aí o Léo Moura encarou o João Nilson. Puxou para a perna direita. Perdeu o ângulo. Agora o Léo Moura. Vai ter que segurar a jogada. Ele fez o drible para o lado errado. Limpou bonito. Fez o cruzamento. A bola foi pela linha de fundo. Mas houve o desvio. Apintar o cruzamento. Era para o Tardelli. Afasta a zaga do Flamengo. Tirou de qualquer jeito dali o Williams. O Massaraújo está dando um ritmo ao meio campo do Flamengo. Do Atlético. Que o Atlético havia perdido no primeiro tempo. Olha o Léo Moura. Abre a jogada na direita. Cleberson fez o cruzamento. Olha o Emerson pegou mal na bola. Pegou mal na bola. Parece ter passado um pouquinho na hora do cruzamento. Ele teve que puxar essa bola ali atrás. O Celso vai ter que improvisar o Saci no meio. O Atlético vai ficar mais remendado ainda. Na verdade ele mudou de ideia. Vai colocar mais um atacante. Pedro Paulo. Muito bem. Mexida então. Olha o cruzamento. Saiu do gol para dar o tapo aranha. Olha a bicicleta para fora. Emerson quase quase faz o terceiro do Flamengo aproveitando uma saída em falso ali do Aranha. O Emerson tentou girar. Ele estava sozinho, sozinho. Então não há essa ligação. Fica difícil do Atlético chegar com qualidade à área do Flamengo. O Flamengo aperta a saída de bola. Aperta com competência e rouba como fez agora. E olha só a jogada do Everton. Ele vai caminhando, tentando a dividida. Foi para o chão. Everton, a chance do Adriano. Ele fez o toque para trás. É para o Everton. A chance do gol. Bateu, a gol. Gol. O do Flamengo. Everton. Em duas oportunidades dentro da área. Ele foi usando o corpo. Caiu. Jogada normal. Adriano. Trabalhou o lance. Ela sobra para o Everton. E na saída do Aranha, ele toca novamente no cantinho para fazer o terceiro gol do Flamengo do Maracanã. Três para o Flamengo. Um para o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai ver o lance de novo para você. O Atlético vai trabalhando essa jogada pela direita aqui com o Pedro Paulo. Vem o cruzamento na área. Outra vez aí o Tardelli. Ele dominou na risca da grande área. O toque de calcanhar bonito. Bateu para a defesa do Bruno. Incrível, incrível. Foi para o Ayrton, hein? Foi para o Ayrton. Camisa número 5 do Flamengo. Quando o Atlético tenta chegar. Olha a chance do gol. Bateu na trave. Inacreditável o gol que perde o Atlético Mineiro. O Éder Luiz machucado está rendendo mais até do que o Pedro Paulo. E mais do que está rendendo antes de se machucar. Agora é um tipo de jogada. Não dá para crucificar um garoto. Não é tão garoto. Tem 24 anos de idade. Mas é o gol mais feito da história dele. Vamos ver o Cleberson. Chegando pelo lado direito. Ele bateu o rasteiro. Perdão, Everton. Everton Silva. A bola foi direto pela linha de fundo. Durante o jogo no comecinho, há algum tempo. Ele quase bobeou. O lance que a gente está aguardando para mostrar para você daqui a pouquinho. Aí o Toró. Botou a bola na frente para o Léo Moura. Agora ele entrou na área. Léo Moura puxou para a direita. Bateu a gol. Gol. O do Flamengo. Léo Moura. Camisa número 2. Um lançamento milimétrico. Ele escapa de 2. Puxou para a direita. E bateu no canto cruzado. Sem chance para o Aranha. O Lédio. E o Bob Faria. Acho que dava para chegar ali para o Aranha. É uma jogada complicada, hein? Olha, o Léo Moura não parece ter vibrado muito com o gol. Léo Moura estava recebendo algumas vaias dos torcedores do Flamengo. Vamos acompanhar essa subida do Flamengo ali com o Angelinho pelo lado esquerdo. Ele toca a bola com o Everton. Botou no meio. Tentou passar. Quase, quase que sobra para o Cleberson. O toque mais atrás. Adriano abre a jogada na canhota. Acompanha a marcação por aquele setor direito ali. O Márcio Araújo. Vem o cruzamento na área. A chute e o gol. Gol. O do Flamengo. Cleberson. Então, não há essa ligação. Fica difícil do Atlético chegar com qualidade à área do Flamengo. O Flamengo aperta a saída de bola, aperta com competência e rouba, como fez agora. E olha só, hein? A jogada do Everton. Ele vai caminhando, tentando a dividida. Foi para o chão. Everton, a chance do Adriano. Ele fez o toque para trás. É para o Everton. A chance do gol. Bateu. Gol. 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 O do Flamengo. Everton. Em duas oportunidades dentro da área. Ele foi usando o corpo. Caiu. Jogada normal. Adriano trabalhou o lance. Ela sobra para o Everton e na saída do Aranha, ele toca novamente no cantinho para fazer o terceiro gol do Flamengo do Maracanã. Três para o Flamengo. Um para o Atlético Mineiro.